Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, muito solicitado pelos nossos clientes e consumidores da marca Chugas. Vamos explicar pra vocês alguns detalhes básicos de como fazer a instalação e a ferição de sua antena. Se liga aí! Toca a vinheta! Vocês já devem ter se deparado com alguma situação dessa. Eu falo, mas não tô escutando. Ou essa antena não está falando. Porém, você já parou pra pensar se sua antena está ressonando exatamente na frequência em que você deseja? Como ajustar uma antena? Quais são os cuidados que eu devo ter no momento da instalação da antena? Falar sobre a instalação de antenas é algo um pouco complexo, pois tudo vai depender das variáveis que nós temos no local de instalação e isso vai determinar que ela se comporte de forma A ou B. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, vocês devem ter o local de instalação e a antena definido. Se você vai instalar essa antena num suporte ou no teto de um veículo. Também vocês vão precisar de um multímetro, um wattímetro, que hoje vocês vão estar vendo a gente utilizar aqui um modelo de ponteiro cruzado, e também um rádio, que hoje o modelo que nós estamos utilizando é o rádio Cobra 148 GTL. Antes mesmo de instalar a antena, propriamente dito, recomendamos que façam alguns testes de continuidade do cabo e conexão. Neste teste, você garante que qualquer problema que possa existir na hora do ajuste da antena, o cabo e a conexão não estão interferindo em nada. Eles estarão em perfeito estado de funcionamento. O modelo de antena que iremos utilizar hoje é a antena AP8690. Para o bom aproveitamento do seu sistema de rádio comunicação, recomendamos que qualquer antena que você for ajustar, esteja com um ROE de 1,5 para 1 e aproximadamente com 50 ohms de impedância. Neste momento, vamos encontrar onde a antena está ressonando, ou seja, em que frequência ela está ajustada. Para isso, você deve colocar o seu rádio no canal mais baixo e checar o ROE. Na sequência, coloque o rádio na frequência mais alta e cheque o ROE novamente. Se caso o ROE estiver melhor no canal mais baixo e pior no canal mais alto, significa que sua antena está grande e ao contrário disso, sua antena está pequena. Para o conhecimento de vocês, todas as antenas rechubradas vão ajustadas de fábrica no canal mais baixo, pois será mais fácil ajustá-las na frequência desejada cortando a haste. Ao contrário disso, você irá precisar aumentar o tamanho da haste. Após encontrar onde a antena está ressonando, para um melhor funcionamento do seu rádio e melhores alcances, selecione a frequência do canal desejado e vamos ajustar a sua antena. Os cortes para as varetas de antenas de PX bobina na base devem ser feitos aproximadamente de 5 em 5 milímetros, e para as antenas de PX bobina no centro, de 3 em 3 milímetros, sempre na vareta superior. Já nas antenas de VHF, as mesmas acompanham uma tabela de ajuste, que irão ajudar a encontrar mais facilmente a medida do corte mediante a frequência desejada. E agora vamos deixar para vocês algumas dicas indispensáveis no momento da instalação. Local de instalação. Sabemos que o melhor lugar para se instalar uma antena é no centro do teto do veículo, onde ela irá ter um perfeito plano de terra e um melhor rendimento. Mas na prática, nem sempre isso é possível, ou viável dependendo do veículo e a antena ser instalada. Procure sempre deixar claro que a antena deve ficar livre de qualquer corpo metálico. Em caso de sobra do cabo, não enrole e coloque debaixo do tapete. Isso irá causar um efeito bobina alterando o ajuste da antena. Confira se sua antena está bem aterrada. Para isso, você deve certificar que o suporte está conduzindo o aterramento de ponta a ponta, ou seja, da antena até a capa do conector. O seu rádio também deve estar bem aterrado. Para isso, recomenda-se que utilize a lataria do veículo. Outro ponto muito importante é que o positivo venha direto da bateria. Quanto ao negativo do cabo de alimentação do rádio, deve ser utilizado o chassis ou a lataria do carro também, e nunca direto do polo negativo da bateria. E é isso aí, galera! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e adquirido um pouco mais de conhecimento com essas dicas. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui seus comentários e uma sugestão para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e não deixe de seguir a Estubras nas redes sociais. Ative o sininho, deixe seu joinha e um abração. Até a próxima!